Olá amigos, tudo bem? Excelente terça-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde, amigos. Operação de combate ao roubo de cargas. A quadrilha tem ramificação em vários municípios do estado. Os integrantes usavam um aparelho para bloquear o rastreador do veículo e facilitar a fuga. O TN acompanhou a prisão de uma mulher na serra. Uma imagem impressionante. O caminhão carregado com carne perde o controle, desce em alta velocidade e atinge outros dois veículos que estavam parados. A agência de emprego Procon e a van do empreendedor. Todos reunidos numa praça em Cariacica. E por lá, todos em busca de emprego. E não precisa ser na área que o candidato sempre atuou. Não é mesmo Dona Mauriza? Para mim, qualquer coisa, até isso que serve. A auxiliar de serviços gerais, cozinha, casa de família, qualquer negócio que nós estamos pegando. E não deixe de conferir as oportunidades de emprego do dia. Há chances para cozinheiro de restaurante, repositor. Operador de telemarketing, técnico em eletrônica, vendedor e tem muito mais. Casas abandonadas se transformam em QG do tráfico. A polícia encontrou mais de duas mil buchas de maconha e grande quantidade de craque na serra. Uber desiste de entrar no mercado capixaba. Os responsáveis pelo aplicativo de transporte particular não concordam com as restrições impostas pelo município de Vitória. O TN mostrou ontem currículos jogados numa caçamba de lixo na área perto das obras do aeroporto de Vitória. O currículo do Alexandro estava no meio dos entulhos. Sem a sonhada vaga, restou a decepção. Agora daqui pra frente, o que eu faço? Levo um currículo já completamente desmotivado para qualquer lugar que eu vou. Alô amigos de Viana! O TN mostra como funciona o atendimento médico e odontológico à noite. O serviço itinerante é oferecido para quem trabalha durante o dia e não tem tempo de cuidar da saúde. Olá amigos de Itacibá em Cariacica! O comércio da região faz a semana da pechincha. Tem descontão nas lojas de roupas, material de construção e até nas farmácias. Só falta vocês, vem pra cá, vem comprar em Itacibá. Você acha tudo um precinho pequenininho. Fazendo arte na crise! Pra fugir da fase ruim, o Rafael apostou no artesanato. Faz peças decorativas que são um sucesso e dá oportunidade de renda pra outras pessoas. Faça você mesmo. Sabe aqueles espelhinhos laranjas antigos que você encontra em qualquer lugar? Ele vai se transformar numa bandeja de luxo. Você faz rapidinho e gasta pouco. Dicas da Luísa Dyer que você só vê aqui no Tribuna Notícias 1ª edição. Voltamos rapidinho, amigos. Até já! Já estamos de volta aí na sua casa. Olha, muito obrigado pela audiência de todos os dias. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto. Operação policial de combate ao roubo de cargas e veículos leva 12 pessoas pra cadeia no Espírito Santo. A ação aconteceu em Cariacica e na Serra. Equipes da Polícia Rodoviária Federal seguiram para os bairros logo cedo. O grupo de repressão ao crime organizado, o GAECO do Ministério Público, também participou da operação. Um dos alvos das equipes foi esta casa, na Rua das Palmeiras, em Feu Rosa na Serra. Uma moradora foi detida e saiu de casa escoltada. Ela mora no segundo andar da residência. As equipes também estiveram em outra casa, na Rua Pau Brasil, no mesmo bairro. A operação foi realizada em diversos bairros aqui da Grande Vitória. O objetivo é prender uma quadrilha acusada de roubar cargas em todo o estado. A quadrilha começou a ser investigada depois que a Polícia Rodoviária Federal recuperou várias cargas roubadas. No dia 8 de junho, este caminhão, carregado de tecido, foi parado pelos policiais rodoviários em Viana. O veículo estava com a lanterna quebrada, mas o material roubado só foi descoberto porque o motorista, de 61 anos, ficou nervoso durante a abordagem. Ele não tinha a documentação da carga. Dois meses antes, uma carreta carregada de leite foi recuperada pela Polícia Rodoviária no município da Serra. A carga havia sido roubada em Minas Gerais. A carga é aproximadamente 60 mil reais de laticínio, bem como um veículo avaliado em 200 mil reais. Prisão de quatro indivíduos, sendo encaminhada ao DPJ da Serra para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A quadrilha usava este aparelho para tentar despistar a polícia. Ele serve para bloquear o sinal de GPS e facilitar a fuga, mas nem sempre dava certo. No começo do mês, oito pessoas foram detidas no norte do estado quando tentavam roubar esta carreta carregada de café. A carga, avaliada em 250 mil reais, saiu de São Gabriel da Palha para ser entregue em Sergipe, mas, segundo a polícia, seguia para Santa Maria de Getibá. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este tipo de ação acontece com frequência na região sudeste do país. São 86% dos casos. O prejuízo somado nestas três apreensões que acabamos de mostrar chegaria a quase 2 milhões de reais. Olha, a operação foi batizada de Jamer, que é um aparelho eletrônico que bloqueia a comunicação de rastreadores com satélite. No total, 37 pessoas foram presas. Hoje, foram nove mandados de prisão em diversos municípios da Grande Vitória. Os investigados também podem ter envolvimento com receptação, associação criminosa e falsidade ideológica. Você vai ver agora as imagens impressionantes de um acidente no sul do estado. O caminhão desgovernado bate em outros dois e tomba. O motorista do caminhão, carregado de carne, perde o controle na curva e tomba. O acidente aconteceu na S164, local conhecido como Curva da Morte. O condutor descia a Serra de Soturno em Cachoeiro, quando perdeu o controle do veículo. Veja novamente. A impressão é que o condutor nem tentou fazer a curva. O caminhão tomba em alta velocidade, atinge o muro e ainda bate em outros dois caminhões que estão parados na estrada. O baú se rompeu e toda a carne de carga ficou espalhada. Repare que havia pessoas perto dos dois caminhões estacionados, à beira da pista. Eles conseguem correr e por pouco não são atingidos. O corpo do motorista ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Muito óleo ficou espalhado na pista. Meu Deus, olha, o motorista não foi identificado. Infelizmente, ele não resistiu e morreu. Vamos falar de oportunidade agora? Olha, para a dona Marilza, qualquer trabalho serve. Auxiliar de serviços gerais, doméstica, cozinheira, o negócio é sair do desemprego. Logo cedo, ela já estava na Praça de Aparecida, em Cariacica, para conferir as vagas da Agência do Trabalhador, que percorre os bairros. Oito da manhã, em Aparecida, Cariacica. Hora de arrumar tudo na Praça do Bairro para o atendimento ao povo. A agência de emprego, o Procon e a vã de incentivo ao empreendedor estavam mais uma vez em ação. A pessoa vai vindo aqui, um fala para o outro de boca em boca e vai dando uma movimentação no bairro e daqui a pouco vai lotar isso aqui. Rapidinho, os moradores formaram uma fila. No momento em que o quadro com as oportunidades foi pendurado, aí que o pessoal correu para ver. Para mim, qualquer coisa, até isso aqui serve. O trato de serviços gerais, cozinha, casa de família, qualquer negócio nós estamos pegando. Hoje, uma vaga de emprego está valendo até mais do que ouro se bobear. São tantos candidatos para tão poucas vagas por conta da crise, que só os mais preparados conseguem uma chance. O ensino médio, por exemplo, é uma exigência das empresas. Por isso, quem não tem, precisa correr atrás se quiser um emprego. O importante é manter as esperanças e sempre continuar com a busca. Em questão de vagas de emprego, hoje nós estamos com mais de 260 vagas na agência do trabalhador. E o candidato não encontrando essa vaga aqui hoje, ele faz um cadastro para posteriormente a gente encaminhar ele para entrevista. Tem que vir aqui, aproveitar essa oportunidade de a gente estar trabalhando nos bairros. Vim aqui que a gente vai dar oportunidade a esse candidato. Desde o final do ano que eu perdi meu emprego, até agora estou procurando. Como é que está se virando nesse tempo? Minha filha e meu marido estão ajudando, porque não tem outro jeito. Mas não pode parar de buscar, né? Não, estou buscando, eu vou todo dia, né? Só não estou achando. Ah, boa sorte, dona Aparecida. Estamos aqui na torcida para logo, logo, você conseguir o emprego, viu? E os moradores de Cariacica devem ficar atentos, não é isso, Toriano? Claro que sim. A agência do trabalhador itinerante estará no próximo dia 9 de agosto, no bairro Castelo Branco. Nesse dia ainda vai ter um cras móvel e o atendimento odontológico. Que bacana, vai ficar com um sorriso bonito, né? Já no dia 16, a Praça do Emprego vai para Jardim dos Palmares e dia 23 para Campo Grande. Então, amigos, bola para frente, não desanime de conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Entre as vagas do dia estão oportunidades para advogado, assistente fiscal, técnico em eletrônica e vendedor. Cadastro no site centerrh.com.br. Susto em shopping da capital, parte da escada rolante afundou. A mulher que ia descer naquele segundo conseguiu dar um salto e escapar de um acidente. Rafael Schuller. Boa tarde, Ingrid Torino. Boa tarde a todos. Ontem, aqui neste shopping, em Vitória, uma escada rolante deu problema. Uma mulher estava prestes a descer quando uma parte da escada se desprendeu e afundou, como disseram algumas testemunhas. Quem estava por perto contou que ouviu um estalo muito alto. A mulher conseguiu dar um passo largo e escapou de ser engolida pelo mecanismo. Ontem mesmo, a escada ficou interditada. E hoje, como podemos ver nestas imagens, ela já está liberada, mas ainda sem funcionar. Mesmo assim, as pessoas passavam tranquilamente por ali. A assessoria do shopping não entrou em detalhes sobre o que teria acontecido. Simplesmente disseram que a escada apresentou problemas e o equipamento foi parado para manutenção. Depois dessa história, Ingrid Torino, vale a pena redobrar a atenção ao subir ou descer pela escada rolante. Com certeza, Rafael. Verdade. Que susto entre a pessoa. Pode acontecer, mas que sorte, ninguém se machucou, né? Sim. Isso aí, dá bem. É a noite que eles ganham saúde. Ela chega de ônibus equipado até moradores da zona rural de Viana e trabalhadores que executam atividades ao longo do dia e não conseguem tratar dos dentes, visitar um médico. Ingrid, pessoal, depois que a unidade imóvel foi implantada, muita gente não perde mais o dia de serviço. Assim como dona Jovenita. Vamos ver? Já pensou ter atendimento médico e odontológico perto de você e de graça? Benefício para quem mora em áreas rurais de Viana ou em regiões afastadas de unidades de saúde. O atendimento itinerante leva os serviços básicos para quem trabalha durante o dia. Os atendimentos aqui nesse ônibus são durante a noite, para que ninguém precise perder um dia de serviço, por exemplo. Desde 2013, com a criação do atendimento itinerante, a Secretaria de Saúde levou os serviços básicos para moradores de áreas mais afastadas de Viana. Há um ano, com a integração do ônibus equipado, a área de atuação pode ser expandida. Desde o início do projeto, foram mais de 700 consultas médicas realizadas. Essa unidade móvel leva os serviços de saúde, como atendimento médico, odontológico, de enfermagem e exames de prevenção, teste de glicemia capilar, pressão e preventivos também. Priorizando os servidores, os trabalhadores que não podem acessar a unidade, em um horário especial. De 18 às 21 horas, que eles podem ter acesso a todos os nossos serviços de saúde. Os atendimentos noturnos acontecem todas as segundas e quintas-feiras, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. É só você procurar uma unidade de saúde para saber quando o atendimento itinerante vai estar no seu bairro. A dona Jovenita é mais uma paciente que saiu daqui feliz da vida, com a saúde em dia e o sorriso no rosto. Ótimo, foi muito bom. Se essa for a primeira vez, eu estou saindo daqui muito feliz. Legal, dona Jovenita! Saúde e alegria sempre! Lembrando que o atendimento itinerante é para pessoas de todas as idades. Basta levar a carteirinha do SUS. Nas próximas semanas, as comunidades atendidas serão São Paulo de Viana, no dia 8, Peroba, no dia 15 e Biriricas, no dia 17. Sonhos jogados na lata do lixo. O currículo do Alexandro estava entre os documentos que foram encontrados numa lixeira da capital. Nós mostramos ontem aqui no Tribuna Notícias, você se lembra. O material estava próximo ao consórcio responsável pelas obras do aeroporto de Vitória. Centenas de currículos com dados pessoais completos de candidatos que vivem a busca angustiante por uma vaga no mercado de trabalho. Alexandro da Vitória. Foi na lata de lixo que nós encontramos todos os contatos e informações a respeito do candidato a uma vaga na obra do novo aeroporto. O currículo dele era apenas um, em meio a centenas, descartados de forma descuidada. O Alex, que há cerca de um ano espera por uma ligação com a chave de volta para o mercado de trabalho, ficou surpreso e entristecido com a notícia. Muito chateado, porque quando a gente entrega um currículo, a gente cria uma expectativa de que algo bom pode acontecer, que a gente possa estar arrumando um emprego. Aí, de repente, a gente descobre que esse currículo, que tem meus dados pessoais, todo o meu endereço, descobre que está no lixo. Cara, a gente fica sem chão, né? Os currículos foram encontrados por desempregados que disputam vagas de trabalho nas obras do aeroporto. No vídeo feito por eles, está clara a falta de cuidado em manter o sigilo dos dados profissionais. Muitos currículos ainda estavam dentro dos envelopes. Aí um criminoso vem e pega o currículo da gente e pratica crime. E aí, muitas vezes, a gente tem essa dor de cabeça com o documento da gente. A empresa responsável pelas obras do aeroporto informou por nota que a lixeira em questão está localizada em área externa e que o material descartado não pertence a ela. Mas, assim como os desempregados que encontraram o material, Alex confirma que entregou sim o currículo dele exatamente naquela portaria há cerca de um ano. Agora, daqui para frente, o que eu faço? Levo um currículo já completamente desmotivado para qualquer lugar que eu vou. Essa coordenadora de RH avaliou a situação em que os currículos foram descartados. Estranhou que todos eles estivessem intactos, já que normalmente esse tipo de material é incinerado ou triturado, justamente para evitar que os candidatos sejam expostos. Da mesma forma que foram encontrados por eles, poderiam ter sido encontrados por outras pessoas que utilizassem aí de má fé com esses dados desses candidatos. Visto a forma como os currículos foram tratados nesta ocasião, a psicóloga faz um alerta importante sobre quais dados podem ser evitados em currículos impressos. Os cadastros feitos online, eles exigem aí o RG, o CPF, justamente para ser uma forma ali de encontrar o candidato. Mas, quando esse currículo for entregue no papel, ele não tem necessidade de ter esses dados, até porque o recrutador, no momento em que ligar para esse candidato e precisar dessas informações, ele vai solicitar. A psicóloga explica que esse tipo de situação causa desânimo em quem já está com a autoestima afetada pelo desemprego. Mas que, como essa não é a realidade dentro da maioria das empresas, o certo é relevar o incidente e partir para outra. Nós trabalhamos com os sonhos das pessoas. Eu acho que quando a pessoa traz o currículo, ela almeja aquela vaga, é o sonho dela. Eu acho que nós devemos ter respeito em relação a isso. E buscar trazer os retornos, porque isso faz com que a pessoa tenha credibilidade também na empresa. Enfim, fazer com que o candidato, ele se sinta também respeitado em relação ao processo. Olha, fico muito triste por vocês, viu? Mas não deixe a luz do fim do túnel se apagar de forma alguma por causa disso, tá? O consórcio responsável pelas obras informou que a lixeira está numa área pública e o material não pertence à empresa. Disse ainda que os currículos recebidos são cadastrados e picotados para preservar os dados pessoais dos candidatos. Muito estranho tudo isso, viu?